Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos fazer aí uma espécie de react, esse vídeo ele não é meu, é de um canal no YouTube, o nome do canal é Desk com 128 mil inscritos, eu achei esse vídeo lá no canal dele, achei bem interessante porque traz uns combos aí bem maneiros de Street Fighter e Street Fighter 2, aí tem também Street Fighter 2 Turbo aí, diferentes versões aí de Street Fighter, achei bem legal, bem interessante aí esses combos, essa daí Street Fighter 2 que vocês estão vendo aí agora, chum aí, batendo assim, aquele bug lá né, que você passava ali na tela várias vezes ali, essa daí Super Street Fighter 2 né, aquele mais recente, aí volto para Street Fighter 2 de novo, aí o Ryu aí, dando uns combos aí no Gaio, aí já é Super Street Fighter 2 Turbo, se eu não tô enganado, tá que tem a barrinha de especial ali, isso daí já é as primeiras versões de Street Fighter, Street Fighter 2 na verdade, então tá aí ó, combo do Ken detonando aí o Vega, aí duas Chun-Li aí em Street Fighter 2 Turbo, aí ele já mostra né, o Hit, o Hit Combo, 3 Hit Combo, nas primeiras versões ele não mostra, você faz o combo, mas ele não mostra, aí é aí que foi mais aperfeiçoado aí ó, os combos vamos dizer assim, esse daí já com uma Akuma né, no Super Street Fighter 2, eu lembro que eu tinha Super Street Fighter 2, só que não tinha uma Akuma, a gente ficava tentando procurar revista para ver qualquer o código para pegar, aí na verdade é, ele tinha para a versão posterior do Super Street Fighter 2, eu acho que é o Turbo que tinha, e é isso aí então, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, se você gostou deixa o seu gostei, se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, beijo do nego.